Música E hoje chegou ao Acre mais de 50 toneladas de produtos vindos do Peru. As carretas foram descarregadas na terça-feira na Seas em Rio Branco. Vindas de Arequipa na região sul do Peru, as 54 toneladas de produtos hortifrutis vão abastecer a capital e mais 8 municípios do interior. Produtos como cebola roxa, batata, alho, beterraba, cenoura, repolho e tomate foram importados. Até o fim de semana, mais de 200 toneladas de hortifrutis devem abastecer a Seasa. Música